E se os tubarões fossem homens? Perguntou a filha, sua senhoria ao Sr. K. Seriam eles mais amáveis para com os peixinhos? Certamente, respondeu Sr. K. Se os tubarões fossem homens, construiriam no mar grandes gaiolas para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal quanto vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as medidas sanitárias adequadas. Se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana, ser-lhe ia imediatamente aplicado um curativo, para que não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem melancólicos, haveria grandes festas aquáticas de vez em quando, pois os peixinhos alegres têm melhor sabor do que os tristes. Naturalmente, haveria também escolas nas gaiolas. Nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar alegremente em direção à goela dos tubarões. Precisariam saber, por exemplo, geografia, para localizar os grandes tubarões que vagueiam descansadamente pelo mar. O mais importante seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam informados de que nada existe de mais belo e mais sublime do que um peixinho que se sacrifica, contente. E que todos deveriam crer nos tubarões, sobretudo quando dissessem que cuidam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria segurado se estudassem docilmente. Acima de tudo, os peixinhos deveriam rejeitar toda tendência baixa, materialista, egoísta e marxista, e denunciar imediatamente aos tubarões aqueles que apresentassem tais tendências. Se os tubarões fossem homens, naturalmente fariam guerras entre si, para conquistar mais gaiolas e peixinhos estrangeiros. E nessas guerras, eles fariam lutar os seus peixinhos e lhes ensinariam que há uma enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Os peixinhos proclamariam que são notoriamente mudos, mas silenciam em línguas diferentes e, por isso, não podem entender entre si. Cada peixinho que matasse alguns outros na guerra, os inimigos que silenciam em outra língua, seria condecorado com uma pequena medalha e receberia uma comenda de herói. Se os tubarões fossem homens, também haveria arte entre eles, naturalmente. Haveria belos quadros representando os dentes dos tubarões em cores magníficas e as suas goelas como jardins, onde se brinca deliciosamente. Os teatros do fundo do mar mostrariam valorosos peixinhos a nadarem com entusiasmo rumo às garcantas dos tubarões. E a música seria tão bela sob os seus acordes que todos os peixinhos, como uma orquestra afinada, a sonhar, embalados, pensamentos mais sublimes, precipitar-se-iam nas goelas dos tubarões. Também não faltaria uma religião se os tubarões fossem homens. Ela ensinaria que a verdadeira vida dos peixinhos começa no paraíso, ou seja, na barriga dos tubarões. E se os tubarões fossem homens, também acabaria a ideia de que todos os peixinhos são iguais entre si. Alguns deles se tornariam funcionários e seriam colocados acima dos outros. Aqueles ligeiramente maiores, até que poderiam comer os menores. Isso seria agradável para os tubarões, pois eles, mais frequentemente, teriam bocados maiores para comer. E os peixinhos maiores, detentores de cargos, cuidariam da ordem interna entre os peixinhos, tornando-se professores, oficiais, policiais, construtores de gaiolas, etc. Em suma, se os tubarões fossem homens, haveria uma civilização no mar.